Muito boa noite a todos, querido José Genuíno, que é meu colega, companheiro de tantas jornadas, e querida Andréa Caldas, que é candidata à prefeita de Curitiba. Candidata à prefeita de Curitiba. Olha só que parceria espetacular. E muito boa noite a todos demais. E sabe, Andréa, o Genuíno é um companheiro excepcional ao longo da minha vida. Ambos fomos eleitos, os primeiros deputados estaduais, éramos oito. Oito, ficaram cinco. Oito, ficaram cinco. Mas com Irma Passoni, Beth Mendes, José Genuíno, Eduardo Suplicy e Ayrton Soares, que foi o nosso primeiro líder. Depois, José Genuíno foi nosso líder também. E era José Eudes e Luiz Dulce. Ah, e Luiz Dulce, exatamente. Éramos os primeiros oito. E, dentre outras grandes aventuras que tivemos juntos, fizemos juntos a campanha da direta. Já estávamos ali no Estádio Municipal do Paquimbu, na Praça Charles Miller, quando 30 mil pessoas compareceram. Vou lembrar um episódio. Nós estávamos até um pouco preocupados. Será que o Fernando Henrique Cardoso vai ser bem tratado? Porque a plateia era mais petista. Mas daí ele foi o primeiro a falar. E estou lembrando disso porque ainda esses dias encontrei o filho. Porque o senador Teutônio Villela, que tinha tanto batalhado em favor... Ele foi visitar os presos políticos, não é? Ele era um dos grandes campeões da luta pela democratização do país. E ele tinha falecido naquela noite, acho. E o Fernando Henrique começou o pronunciamento prestando uma homenagem. E, claro, que todos nós aplaudimos fortemente ao nosso querido companheiro Teutônio Villela. E eu poderia contar tantas outras aventuras com o José Germino e participações que tivemos juntos. E continuaremos juntos para que os princípios constitucionais sejam sempre levados em conta. Eu, porque, aliás, eu, Plínio Sampaio e José Genuíno, quando chegou em 1976, nós três fizemos três debates para ver qual seria o candidato a governador. E aí fizemos em Carapicuíba, Ribeirão Preto, e no centro de convenções um diálogo com toda a militância do PT, muito animada. Só que daí saiu uma pesquisa da Tapolha. E, como eu saí um pouco melhor, ambos disseram, não, agora você fica o candidato. Mas aí, enfim... E daí eu não... O Réssico Hércia ganhou, Antônio Hermílio, Paulo Maluf, e eu fiquei em quarto com 10% aproximadamente. Mas fizemos a campanha, mais uma dessas, fizemos a campanha juntos, percorrendo o Estado e tudo. Então, são tantas coisas que estivemos juntos e continuamos juntos com muitas outras coisas para alcançarmos e construirmos um Brasil justo, solidário e fraterno, como os que estamos todos presentes aqui, com esse sorriso nos lábios. Então, me desculpe, porque eu tenho um compromisso marcado antecipadamente, exatamente com a Mônica Dallari, cujo pai, professor Dalmo, tanto colaborou para... Inclusive, abriu uma sala lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, para que os movimentos sociais apresentassem propostas à Constituição. Então, esse constituinte aqui foi algo de extraordinário valor para todos nós, brasileiros e brasileiras. Parabéns a vocês! Obrigado, suplicy. Agora eu chamo o professor Ubiratã, que é presidente do conselho aqui da FESP, para fazer uma saudação. Eu queria que, em nome do conselho da Fundação Escola de Sociologia, agradecer a presença de todos, amigos e amigas que estão vendo aqui, os colegas do conselho, Vicente Trevas e o Aloysio Schumacher, obviamente toda a mesa, e o Genuíno é um participador de muitas constituintes no sentido de constituição de coisas, ao longo da vida. Então, é um prazer enorme. E vocês viram, se eu preciso falar, que às vezes uma pequena bancada faz mais barulho de 10, mais do que barulho do que uma bancada de 50. que eu acho que esse espírito que nós precisamos retomar nessa quadra difícil do mundo e do Brasil que nós estamos atravessando aqui. O espírito do inconformismo, da necessidade de dar revolta, no bom sentido, para restabelecer o terreno da democracia política, social, econômica, que é melhor caminhar em direção a isso e não ficar limitado aos restritos, ditames, digamos assim, quadrantes de uma questão da democracia apenas no plano formal e limitada para as maiorias. Vocês viram o que acontece com as ações policiais no país, com essa intervenção do trilhardário tentativa de operar o mundo todo aqui no Brasil e a operação que o império faz no mundo, disseminando guerras e reduzindo direitos. Então, é um prazer muito grande contar com vocês, com a sua experiência, com o debate de vocês aqui nessa casa. Espero que seja, tenho certeza que será proveitoso para todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, antes de abrir, de fato, só fazer uma explicação, me apresentar. Meu nome é Pedro Camarão, eu sou coordenador de comunicação da Fundação Perseu Abramo e eu estou aqui substituindo o Paulo Camoto, que não pôde vir, era ele que deveria fazer essa mediação, mas ele mandou uma carta e pediu que eu lesse. Inclusive, eu tenho uma para entregar para cada um de vocês. Ele fala o seguinte, Querido Genuíno, querida Andréa Caldas e demais presentes, gostaria muito de participar desse evento de lançamento do livro que vocês assinam em conjunto, Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais, mas, devido ao falecimento de um familiar, não poderei estar com vocês. Ocasiões como essas, em que podemos refletir sobre a produção intelectual e a contribuição política dos construtores do Partido dos Trabalhadores, são sempre importantes como momentos de honrar o legado de valores, ideias que nos constituíram nesses 44 anos de luta. Nesse momento em que o Brasil precisa reafirmar a importância de sua democracia e ampliar ainda mais os direitos do povo brasileiro, é fundamental repensar o que significou a luta pela Assembleia Constituinte no conjunto das lutas pela redemocratização ao final do ciclo autoritário iniciado com o golpe de 64, bem como os avanços e impasses do texto constitucional que emergiu em 1988. O companheiro Genuíno esteve no centro desse processo, como deputado constituinte, e participou ativamente dos debates que resultaram na chamada Constituição Cidadã. Sendo um dos seus protagonistas, ao lado de tantos companheiros que saíram dos movimentos populares dos anos 80, sua análise dos avanços, contradições e lacunas, tanto do processo de discussão como do que resultou como texto final da Constituição, à luz de mais de 35 anos desde que foi promulgada, torna-se um trabalho essencial para compreender esse importante processo histórico. Desde o golpe de 2016, em que assistimos uma volta ao autoritarismo e nos deparamos com a ascensão da direita, a tarefa de refletir sobre o presente e o futuro das instituições democráticas nos impõe com urgência. Por isso, recomendo com veemência a leitura, bem como a discussão do livro de Genuíno em diálogo com Andréia Caldas. Finalizo desejando a todos um bom debate e, mais uma vez, lamento não poder estar presente. Um forte abraço, Paulo Camuto. Agora, só para a gente, de fato, abrir aqui, eu vou só fazer a apresentação dos nossos autores, que, na verdade, dispensam a apresentação, mas o José Genuíno, que nasceu em 1946, no povoado de Encantado, no Ceará, foi presidente do DCE da Universidade Federal do Ceará em 1968, depois do AI-5, entrou na clandestinidade, participou da guerrilha do Araguaia, foi preso em abril de 72, torturado e condenado a cinco anos de pena. Participou da fundação do PT e foi eleito deputado federal em 1982 e deputado constituinte em 1986. Foi deputado federal por seis legislaturas e candidato a governador de São Paulo em 2002. Assumiu a presidência do PT de 2003 a 2005. Como socialista, hoje exerce militância política no PT, priorizando o trabalho de base e se articulando com outras forças políticas de esquerda. Andréia Caldas, nascida em 1969, em Curitiba, Paraná, iniciou a militância estudantil em 1985. Foi dirigente do Sindicato do Magistério Municipal de Curitiba e presidente do Fórum Paranaense em defesa da escola pública nos anos 90. Foi filiada ao PT de 1989 a 2015 e atualmente é filiada ao PSOL, tendo atuado na formulação de programas de governo e na formação política em ambos os partidos. É professora da Universidade Federal do Paraná desde 1993 na área de políticas educacionais e gestão da educação. Foi diretora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná e presidenta do Fórum de Diretores e Diretoras das Faculdades e Centros de Educação das Universidades Públicas. É militante socialista e em defesa da educação pública. E, além disso, aqui complementam a mesa com a gente a professora Maria Carlotto, da Universidade Federal do ABC e o sociólogo e membro do Conselho Curador da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, Pedro Serrano. Bom, como é que a gente vai funcionar? Primeiro, a gente passa a palavra para os nossos comentaristas aqui, que vão fazer... tecer comentários e provocações sobre o livro e depois os autores vão comentar. Então, primeiro, eu passo a palavra para a professora Maria Carlotto. Esses comentários iniciais têm de 5 a 10 minutos. Eu vou aqui. A gente, claro, tem tolerância, mas só para a gente não se perder no tempo. Então, por favor, professora Maria Carlotto, tem outro microfone ou eu passo isso aqui? Obrigado. Bom, obrigada. Boa noite, André, Genuíno, Pedro, meu colega de outros tempos, e a todos e todas presentes. Na verdade, a minha participação aqui se justifica pelo fato de que o Genuíno, há um tempo atrás, nós somos companheiros de bancada no Manifesto Petista, uma iniciativa que começou há aproximadamente quatro, três anos, quatro anos, enfim. E, desde a pandemia, a gente debatia semanalmente temas durante a eleição de 2022, se constituiu num espaço de análises, de disputas internas, de avaliação, e, nesse contexto, a gente tinha muita afinidade na avaliação, inclusive, dos impasses que estavam postos na Constituição e caminhos que poderiam ser tomados a partir daí, e ele me convidou para escrever o pós-fácil do livro. Convidou, vocês convidaram o Luiz Felipe Miguel, e, curiosamente, para escrever o prefácio, e me convidaram para escrever o pós-fácil. E, nesse momento, o Luiz Felipe e eu estávamos, justamente, tocando junto um curso sobre democracia. Então, tem uma especificidade, uma curiosidade, porque nosso texto, ele também reflete um diálogo que nós vínhamos tendo nesse outro espaço, que era um... Nós tínhamos organizado os cursos do golpe, acho que vocês conhecem um pouco essa história, o Luiz Felipe propôs um curso sobre o golpe de 2016 na UNB, tentaram proibir, e isso gerou uma enorme mobilização, que, inclusive, foi assim que conheci a Andréia. A gente replicou o curso em um ato de protesto, replicamos o curso em várias universidades, e depois fomos a Curitiba, onde o Lula estava preso, já preso nesse contexto, para fazer um seminário do golpe. E, depois disso, fizemos várias interlocuções, só para contextualizar que o prefácio e o pós-fácil do livro têm um diálogo com o livro e com esse contexto mais amplo. Então, eu vou, basicamente, nesses cinco a dez minutos que eu tenho, dialogar por que eu acho este livro profundamente importante para o contexto atual. Inclusive, o pós-fácil que eu escrevi se chama o significado histórico da Constituição de 88, numa tentativa de pensar a atualidade do debate sobre a Constituição, e sobre os passos que precisam ser tomados a partir dos limites e potencialidades, que, inclusive, é um termo que o próprio Paulo Camoto usa na carta, porque é um consenso. A Constituição tem enormes potencialidades, mas ela também tem se revelado um texto limitado, e isso tem a ver com esta quadra complexa da história que a gente enfrenta. E a ideia, a proposta do meu texto, dialogando muito com o que está colocado no livro, é pensar esses limites e possibilidades a partir de duas ideias. O ponto de partida é um discurso do Florestan Fernandes, na sessão inaugural da Constituinte, em 11 de fevereiro de 87, Florestan também era um deputado nacional constituinte, junto com o Genuíno, a gente sempre troca, o Genuíno tem muitas histórias para contar desse contexto, enfim, com o Florestan, e o Florestan diz o seguinte, o que caracteriza essa situação histórica, do início da Constituinte, é que a Revolução Democrática e a Revolução Nacional, sempre preterida pelas elites e pelas classes dominantes, juntamente com outras transformações capitalistas, como a Revolução Urbana e a Reforma Agrária, estão eclodindo e não podem ser contidas. A Constituição tem que responder às exigências históricas que se colocam a partir dessa realidade. E continua, pela primeira vez na história do Brasil, há a possibilidade de se colocar uma Constituição, de se elaborar uma Constituição para todas as nações que convivem dentro do mesmo espaço territorial, que era o Brasil. Pela primeira vez na nossa história, surge a oportunidade de se elaborar uma Constituição que unifique o poder nacional, que crie, entre essas nações que compõem o país, vínculos realmente fortes, não só econômicos ou culturais, mas jurídicos e políticos. Daí o significado histórico específico desta Constituição. Ela poderá representar para o país um salto qualitativo que nos colocará realmente entre as nações democráticas do mundo. O Florestan fazia uma enorme aposta, à luz do que vinha acontecendo no Brasil na década de 80, de que a Constituição poderia ser realmente esse salto democrático. E esse salto democrático, à luz, e é isso que eu proponho pensar no texto, à luz de duas ideias, definições que ele mobilizou muito ao longo da sua obra, que é a ideia de democracia restrita e democracia tutelada. Então, a grande... Será que é o meu ou não? O meu nunca toca. Não, inclusive o meu está aqui. Então, voltando, a ideia do Florestan de democracia restrita e democracia tutelada. Então, basicamente, toda a construção que ele fazia e que justifica por que esse texto tão esperançou, tanta esperança na Constituição de 88, é que a história da República e das diferentes democracias brasileiras, ela é uma história de um lado de restrição da cidadania, especialmente pela exclusão do voto dos analfabetos, que a gente olha e pensa, ah, mas isso é do ponto de vista histórico e relevante. E eu tento mostrar no texto que quando a gente fala de votos dos analfabetos, por exemplo, de proibição do voto dos analfabetos em 1960, nós estamos falando de quase 50% da população. E no início de 1980, nós estamos falando principalmente das mulheres negras do Nordeste. Ou seja, claro, havia a taxa de analfabetismo, ela era grande no país para os pradões atuais. pós-constituição de 88, inclusive, do que ela conseguiu em torno de mínimos constitucionais para a educação. A Andrea sabe dessa história muito bem. Mas quando a gente olha quem é que estava excluído da cidadania política no início da década de 80, a gente vai ver que eram principalmente as mulheres negras do Norte e Nordeste do país. Curiosamente, justamente, aquele grupo que foi absolutamente decisivo para a eleição do Lula em 2022. É muito interessante essa constatação. Então, toda a aposta que já vinha com a conquista da extensão da soberania popular para toda a população, efetivamente, em 85, se reflete na eleição dos constituintes de 88 e vai incidir sobre a Constituição, sobre a Constituinte de 88 de maneira muito decisiva. E a Constituinte é o primeiro texto constitucional, e eu não vou reproduzir aqui, mas no texto eu faço essa análise, é o primeiro texto constitucional que estende a soberania popular para toda a população brasileira. É a primeira vez que todos os brasileiros, inclusive os analfabetos maiores de 16 anos, têm direito a voto. A gente pode hoje minimizar, mas isso foi uma enorme conquista e era à luz disso que a gente poderia dizer, bom, a gente deu um passo além da democracia restrita. e a Constituinte tem essa potencialidade. A gente, é isso que o Valerian chama de incluir todas as nações dentro de uma mesma nação. Dito isso, obviamente, é interessante notar e o livro do Genuíno e da Andréia dão muitas pistas para compreender o porquê disso, que a extensão da soberania popular para toda a população não se refletiu na composição dos cargos executivos e legislativos. Ao contrário, o texto, o texto, num determinado momento, eu dou os dados absolutamente chocantes de que o Brasil tem menos de 20% das suas, dos deputados federais são mulheres. Menos de 20%. Isso nos coloca como o segundo pior país da América Latina. é uma coisa absolutamente surpreendente, porque realmente não reflete nem o que nós avançamos em termos de conquistas de direitos. Então, isso posto, obviamente, que é preciso ir para além da Constituição para entender essa restrição que permanece, mas na Constituinte realmente a soberania foi ampliada. O que só aumenta a necessidade de olhar para um outro aspecto que é o da democracia tutelada. E o livro do Genuíno... Nove minutos passados. Já? Nove minutos passados. Eu já estou concluindo. O livro do Genuíno, ele justamente vai nessa direção de explicar o que é a democracia tutelada e por que ela permanece. Então, no artigo, eu faço um histórico de todas as Constituições, desde a primeira Constituição de 1827, como a questão das forças armadas, como, originalmente, o imperador como poder moderador, mas depois das forças armadas ela vai se travestindo. E o livro do Genuíno explica qual foi o... O livro do Genuíno e da André explica qual foram os acordos e quais foram os embates que resultaram na redação do artigo 142, que hoje está no epicentro da nossa crise. Então, tudo isso para dizer que a gente tem uma democracia que é menos restrita, mas até por isso a questão da tutela se torna ainda mais importante, porque é da superação desses dois pilares que a gente constrói uma democracia efetiva. E a leitura do texto Genuíno e da Andréia, portanto, ela é, neste momento, onde a gente se debate com esses limites, absolutamente crucial. Então, é para convidar todo mundo a ler o livro. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado. Passo a palavra para o Pedro. Boa noite. Pode falar, Pedro. Ok. Boa noite a todas e todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Como apresentado, eu sou Pedro. Estou aqui representando a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL, vinculado ao PSOL. Quero agradecer muito a oportunidade de estar no lançamento desse livro tão importante, saudar o meu chará da Fundação Perseu Abramo, a Andréia, o Genuíno, como autores do livro, a Maria, que a gente já travou tantas lutas na USP, né, Maria? Na época do movimento estudantil. E dizer que, em nome da Fundação Lauro Campos, que é uma satisfação poder compartilhar da construção desse evento, prestigiar o lançamento do livro, e atuar em conjunto com uma fundação que tem um acúmulo tão grande e tão longo, né, no tempo, de elaboração sobre o Brasil, de propostas políticas. Dizer que nós estamos muito animados com uma tarefa aqui em Porto Alegre, mas que vai se espraiar para o país, e esperamos que para o mundo, com a devida ousadia e modéstia, ao mesmo tempo, de construir, nos dias 17, 18 e 19 de maio, a primeira Conferência Internacional Antifascista, que responde, talvez, a principal tarefa que nós atravessamos nesse momento histórico. O lançamento de um livro com essa temática tão fundamental acontece numa conjuntura difícil, né, na escala brasileira e na escala mundial, em que, de um lado, nós não temos dúvidas nenhuma de caracterizar que a extrema direita constrói um movimento em escala mundial que disputa o poder e que até mesmo provoca em escala mundial, que nós acabamos de ver com o Elon Musk nessa última semana, provocando a institucionalidade brasileira, vamos dizer assim, e, em contrapartida ou em conjunto com isso, o regime político, econômico, hegemônico, que é o neoliberalismo, agoniza em praça pública, produz insatisfação social, como sempre produziu, gerando mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, mas, fundamentalmente, produz uma desilusão em amplas parcelas do povo muito contundente, desilusão perante a qual, justamente, a extrema direita tenta se vender como uma falsa alternativa, escamoteando que ela é um produto, o produto mais nefasto desse sistema. Nós acreditamos também, pelo PSOL, pela Lauro Campos, que o que se produziu no Brasil nas eleições do ano retrasado foi, sem dúvida nenhuma, a vitória democrática mais importante que nós tivemos desde, justamente, a derrota da ditadura militar, a redemocratização do país, que gestou a constituinte, que é o tema do livro que está sendo lançado, ao mesmo tempo que, já agora, em 2024, nós vemos, de uma forma muito concreta, que apenas a vitória eleitoral, que não é pouca coisa de forma alguma, não é suficiente para superar os impasses que estão colocados no país. Seja porque a extrema direita segue se organizando, sofre uma certa defensiva jurídica, mas, politicamente, tenta se manter com a cabeça erguida, convoca manifestações, tem uma manifestação convocada para o Rio de Janeiro, ouve a de São Paulo, seja porque a situação concreta na vida do povo ainda é uma situação muito difícil, sobretudo porque os retrocessos nas próprias garantias constitucionais foram muito intensos nos últimos anos. Eu acho que é possível, de certa forma, dizer que a Constituição de 88 vem se desconstituindo, recentemente, de uma forma pouco declarada pelos setores mais reacionários da política brasileira, mas de uma maneira efetiva. Um processo que começou com o ajuste fiscal, que escalou em patamares inimagináveis durante o governo golpista do Temer, durante o governo Bolsonaro, nem se diga, com as contrarreformas da Previdência, a contrarreforma trabalhista, as séries de privatizações que acontecem em setores estratégicos, o que deixa a situação concreta colocada para a vida do povo brasileiro muito difícil. E, diante disso, nós estamos colocados em desafios de grande monta. Nós acreditamos, pelo PSOL, pela Lauro Campos, que nós temos a dura tarefa de combinar uma batalha incessante pela defesa das garantias democráticas e da própria institucionalidade que nós tivemos um respiro com a eleição do Lula em 2022, ao mesmo tempo com apontar um horizonte de transformação profunda, radical, ou seja, de questionamento dessa própria institucionalidade que não responde que é incapaz de atender às demandas mais profundas e históricas da classe trabalhadora. Quero aproveitar para concluir aqui a saudação, fazer uma saudação à atuação do conjunto dos partidos de esquerda ontem na Câmara dos Deputados que obteve uma vitória essencial que foi a manutenção da prisão de um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do seu motorista Anderson Gomes. Nós ontem assistimos a olhos nus a barbárie que toma conta de boa parte da Câmara dos Deputados com dezenas, centenas de deputados perdendo a vergonha de defender a soltura de um comprovado mandante de um assassinato cruel que chocou o Brasil e o mundo, mas ao mesmo tempo pela bravura dos nossos representantes ali, das nossas representantes, nós pudemos demonstrar uma força e conseguir essa questão urgente que era a manutenção da prisão do brasão para que a gente possa dar continuidade ao processo de luta. Nós acreditamos que defender os interesses da classe trabalhadora, defender justiça para Marielle e substancialmente enfrentar a extrema direita, enfrentar a ameaça neofascista é um desafio que se coloca em múltiplas trincheiras e que demanda de nós convocar a mobilização social, ocupar os espaços institucionais, saber tomar as medidas necessárias para atender as demandas da classe trabalhadora, mas sobretudo colocar os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos estudantis, os movimentos populares em marcha, defendendo os seus interesses e fazendo um enfrentamento político para poder esmagar o fascismo. Acho que aqui na mesa, para concluir, nós temos duas professoras que, creio eu, que estão em greve, uma greve que está se construindo por mais financiamento pela educação, por valorização dos servidores das universidades, dos institutos federais, que é certamente uma demonstração parcial, mas importante, de processos de luta que precisam se desenvolver para que a esquerda, para que os movimentos possam levantar a cabeça e levar adiante as tarefas muito sérias que estão colocadas para nós. Então, eu quero saudar mais uma vez e parabenizar pelo lançamento do livro, agradecer muito a oportunidade da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco de compor esse espaço e desejar muito sucesso. Bom, agora, antes de eu passar a palavra para o André Caldas, vou só dar um recado aqui, que o Genuíno me pediu. Amanhã, no Patuscada, na rua Luiz Murat, número 40, acontece o lançamento de dois outros livros da editora Cotter, o livro Zanetti, do Emiliano José, e o livro O Triunfo do Mal, do Marcelo, espera aí que o sobrenome dele é difícil, e o Gendt, isso aí, está ali, está certo. Então, Andréa, a gente te pulou aqui uns 15 minutos, mas fica à vontade. Então, boa noite a todos e todas, é um imenso prazer estar aqui ao lado dessa bancada tão maravilhosa, lançando esse livro em parceria com o meu amigo Genuíno, e está lançando, até comentei isso com o Genuíno essa semana, nessa casa, na casa, digamos, organizada pela casa Fundação Perseu Abramo, que foi minha casa por 26 anos, dentro do Partido dos Trabalhadores, onde eu tive o meu processo de formação e em parceria com a que é hoje a minha atual casa, que é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco do PSOL. Então, é de fato muito emocionante, fazer esse lançamento nesse contexto, tantos amigos, companheiros de luta, e eu queria falar um pouquinho de como é que chegou a construção desse livro, que tem muito a ver com isso, tem a ver com esse entrecruzamento de histórias pessoais e políticas. O Genuíno é, para mim, uma referência desde há muito tempo, como foi colocado a que eu me filiei só no PT em 89, e sempre foi então aquela referência como parlamentar e especialmente como presidente do partido. Num momento difícil, inclusive, de pautas, debates difíceis, que foi o início do primeiro governo Lula, e sempre me encantou aquela capacidade que ele tinha de lidar com a diferença, eu lembro dos debates lá tão difíceis da reforma da Previdência, e ele ia, o presidente do partido ia, ele ia para as bases para discutir, para dialogar, e a gente construiu ali uma relação de muita admiração, política, mas a última vez que ele esteve em Curitiba, antes desse novo turno, foi em 2007, para lançar o livro Escolhas Políticas, que eu estava presente nesse lançamento, num contexto muito, muito, muito difícil, que iniciou ali um processo dolorosíssimo, que nos machuca até hoje, e que muita gente não percebeu, e muita gente, inclusive, no campo da esquerda não percebeu que aquilo era o início de um processo muito mais profundo, que hoje a gente dá o nome de Laufer, que levou a Lava Jato e que levou à prisão do Lula também em Curitiba. E aí ter feito, eu nem ia falar isso, mas quando a Maria falou da vigília, eu lembrei, ter feito o primeiro lançamento desse livro lá em Curitiba, que é uma honra muito grande, salve a gente poder ter feito pela tua editora, que é uma editora que está se notabilizando por esse apoio, há autores que estão iniciando, há o campo progressista, mas ter feito em Curitiba, e foi uma correria, porque eu a trasei para entregar, e a gente queria muito lançar o ano passado, que eram os 35 anos da Constituição, e o Genuído já tinha falado, nós vamos fazer um lançamento lá na Fundação Perseu Abramo, vai ser grande e tal, ele não tinha me contado dessa pessoa maravilhosa que era a Miriam, que eu quero roubar, levar, porque assim, dá conta de tudo e organiza tudo, não é? Mas foi para nós muito importante ter lançado em Curitiba, e eu preciso dizer para vocês que quando a gente lançou e ter visto aquele auditório do ANFSEM lá da UFR, que é o espaço de resistência daquela cidade conservadora, mas que também tem resistência, ver aquele auditório inteiro levantar e aplaudir o Genuíno de pé, foi muito importante, foi a redenção da despedida de 2007. Então, esse livro tem a ver com uma história da constituinte, mas tem a ver também com esse momento recente que ainda não passou, que ainda não passou e a gente não pode ter a ilusão dele, a gente não pode perder exatamente esse olhar sobre o perigo que continua ainda germinando. Enfim, dito isso, a construção desse livro, como a gente tem chamado, é um livro de diálogo. Eu ouvi uma palestra do Genuíno na ANPU, na Associação de História, e que, inclusive, a Natalina que está aqui, que eu falei que é praticamente coautora do livro, fez o favor de digitalizar, transcrever a palestra e ela foi base para esse livro e uma palestra muito interessante e eu falei para ele, você tem que publicar isso, porque é muito inédito, geralmente a gente tem muitos textos, não é, Maria Carota, sobre a Constituição, mas sobre a Assembleia Constituinte, o processo da Constituinte, tem pouca coisa escrita. Ele falou, vamos fazer juntos e tal, enfim, e aí começou esse processo de construção, eu em Curitiba, ele aqui, a gente fazia por vídeo, enfim, aí no meio disso teve campanha, enfim, foi tudo isso. Mas qual que era a ideia, e a gente sempre construiu essa, era a percepção de que, e por isso que a gente fala ali de quando a gente nasceu, na orelha do livro, de duas gerações políticas diferentes, e de como que a Assembleia Constituinte marcou e continua marcando essas gerações de formas diferentes, mas igualmente importantes. Então a geração que o Januíno representa, que vem da luta armada, que vem da resistência à ditadura militar, que se aliança com outros setores do campo progressista, democrático, no processo de redemocratização, e que entra para dentro dessa institucionalidade, não sem contradições e conflitos, porque é uma geração que vai tentar buscar tensionar esses limites da institucionalidade, mas como toda tensão, ela é também, ela tem um outro movimento que é de buscar incorporar, então é uma geração que entra tensionando os limites da institucionalidade, questionando esses limites, mas que de alguma forma também se incorpora. E a minha geração, eu começo a minha militância exatamente em 84, no movimento, meu Deus do céu, no movimento estudantil, eu falei que eu sou professora, eu não sei falar, sem mesa na frente ou em pé, no movimento estudantil, e com a redemocratização, a minha geração nasce com o aceno da redemocratização, e de alguma forma, esse é o pressuposto que a gente faz, as nossas gerações, não são as únicas gerações que estavam nesse redemoinho histórico, mas as nossas gerações, elas meio que são incorporadas por essa terra prometida que a Constituição de 88 promete. Porque a Constituição de 88, ela é prospectiva, ela pensa uma sociedade que não existe, ela projeta uma sociedade que não existe. De alguma forma, a geração que vinha da resistência se incorpora, alguns mais, outros menos, a essa nova ordem, que começa a ser construída. A minha geração é a geração que já nasce achando que o nosso papel era fazer com que a Constituição de 88 fosse implantada. Por isso que a gente tem tanta gente que vai ser, eu vim do movimento estudantil, o que eu fui fazer? Ser professora de políticas educacionais. Outros foram ser advogados populares. Por quê? Porque se tratava de gerir aquele novo Estado nascente, de gerir aquela nova sociedade. Então, de alguma forma, a gente tinha, mesmo isso, a gente fala no livro, mesmo, por exemplo, o setor representado pelo PT, que tensionou o processo constituinte e a própria, tem ressalvas ao documento da Constituição, meio que se assume, meio que vai redirecionando e se assume que a nossa tarefa fundamental é construir os marcos de uma sociedade em torno daquela institucionalidade. Mas no meio do caminho, e bem no início desse caminho, a gente é tragado pelos ventos neoliberais e que começam a ceifar essa esperança dessa sociedade que seria o mais próximo que a gente teria de um Estado de bem-estar social. E não por acaso, e a gente vai falando isso, esse processo histórico vai entrando para dentro do legislativo. O processo da constituinte traz para dentro dele uma série de correntes históricas que estavam fora da sociedade e representado não só pelos parlamentares, mas pelos movimentos sociais que participam intensamente desse processo da constituinte. Só que ele termina numa espécie de empate. Essa é uma construção que o Januíno fez, assim, ninguém tinha plena hegemonia. E o curioso disso é que a primeira eleição que acontece exatamente após a promulgação da Constituição de 88 leva para o segundo turno dois personagens que não faziam parte das correntes principais do processo constituinte. Nem o PT era a maioria e nem o Collor. Para a gente ver como aquele processo da constituinte ele termina com uma uma hegemonia empatada. O Luiz Fili também fala isso no prefácio do nosso livro. E tanto assim que a própria Constituição de 88 aprova uma revisão constitucional para dali a cinco anos. Quer dizer, é quase dizendo olha, a gente deu conta de fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai ter que refazer. E essa revisão constitucional já vai ser feita num outro contexto. Num contexto completamente diferente do que era o contexto da constituinte. O contexto onde o neoliberalismo que não era também majoritário nos debates da constituinte. Você tinha alguns deputados lá que eram aquele português lá que era a referência do neoliberalismo e tal. Você não tinha uma expressão pujante ali na constituinte. E em 90, com a revisão constitucional, você já está numa quadra em que o neoliberalismo começa a ganhar corpo e por isso que o Fernando Henrique faz lá o início da grande reforma constitucional com a reforma do Estado. A gente detalha isso no livro, quais são as emendas, em que período que teve. E aí, gente, todos os governos fazem emendas. não foi só o Fernando Henrique. Todos fizeram. Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e Bolsonaro. E uma coisa que até a mim me surpreendeu, mesmo sendo professor de políticas educacionais, o Bolsonaro com aquela coisa das fake news, não sei o quê, é o que mais fez emendas. 29 emendas constitucionais, enquanto a gente olhava para ele, estava passando a boiada. mas de toda forma, isso o genuíno vai falar melhor, a gente termina hoje, hoje a gente, 35, 36, quase 36 anos, com uma constituição que era um projeto de futuro, mas que foi sendo ceifada, retalhada, ou para usar a expressão do genuíno, descarnada. Embora ela ainda seja uma referência para as várias gerações. O que a provocação que a gente faz, e isso eu vou deixar para o genuíno colocar, é em que medida que a nossa tarefa hoje, das nossas gerações e das outras gerações, é resgatar aquele projeto da Constituição de 88, que nunca, de fato, foi implantado, e se isso é possível, se as condições históricas permitem que a gente refaça ou corrija, recoloque aquele projeto. então é um pouco essa a intenção, a gente buscou fazer um livro, que é um livro que tem informações históricas, e eu acho que o meu papel no começo eu dizia assim, genuíno, é você que tem o conteúdo, eu estou aqui só de transcritora, depois eu comecei a achar que eu tinha algum papel que era de ser pedagoga, porque o genuíno falava assim, então teve aquela vez lá que teve a morte do Manuel Filho, e daí eu estava na conversa com o fulano de tal, e eu dizia, ninguém vai entender isso, então o meu papel é botar um monte de notinha de rodapé para as novas gerações dizendo, olha, o que aconteceu? A gente fala até do Caçador de Marajás, quem era o Caçador de Marajás? Então a nossa pretensão é que esse livro traga sim o registro de uma experiência histórica muito importante, mas que ela dialogue não só com quem viveu essa experiência, mas especialmente com quem não viveu, por isso que a gente buscou fazer um livro que seja didático, mas não acadêmico, mas que ele seja um livro militante, ele é escrito por dois militantes que continuam acreditando na transformação social e no socialismo. Para finalizar, eu queria só fazer uma referência importantíssima que nós estamos no livro, que é, isso é do arquivo pessoal do Genuíno, o projeto de constituição apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Nacional Constituinte, que a gente faz várias referências, inclusive citando o que era a proposta. Isso é uma referência importante, mas também uma provocação. O Partido dos Trabalhadores era absolutamente minoritário no processo constituinte. A chance dessas propostas serem aprovadas eram mínimas para não dizer quase que nulas. E nem por isso esse partido deixou de construir um projeto completo. Eu acho que é isso que está faltando para nós no campo da esquerda. A gente construiu o projeto não só em cima do possível, da correlação de forças do momento, mas em cima do horizonte que a gente quer defender e aí sim lutar para construir as correlações de forças para que esse projeto de fato faça sentido e dialogue. Muito obrigada. Agora, José Genuíno. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. eu queria, eu queria em primeiro lugar agradecer a Fundação Pesciol Abramo do meu partido que quando eu conversei o Paulo como outro indicou a Amília, a companheira que tem sido uma militante juntamente comigo, com a Natalina, no assessoramento desse trabalho. Agradecer aos companheiros da Fundação Lauro Campos e Marielle porque foram importantes nesse trabalho de organização. e a compreensão dessas pessoas que a gente foi juntando. Esse livro foi se juntando, conversando com a Maria Carlotto, conversando com o André, depois conversando com o Luiz Felipe e a gente foi construindo a narrativa de produzir uma coisa que pegasse o passado e o futuro. Eu queria começar até citando um pensador que não é do campo das minhas ideias, que tem a ver com a história do passado, que diz o seguinte, o passado, pessoal, quando ele ilumina o futuro e quem não leva em conta o passado para tirar as lições e os desafios, as crises que a gente vive, fica tonto porque a gente não vai esclarecendo os rumos desse processo. Isso está muito claro no livro do Tocqueville sobre a democracia. Essa ideia que eu tento trabalhar aqui, eu começaria com a coisa do presente. E, começado o presente, eu estou aqui com a resolução do sexto congresso do Partido dos Trabalhadores. Nesta época, eu estava ainda muito interditado politicamente. e aqui o congresso do PT de 1917 fala o seguinte, a principal bandeira do nosso programa, do programa do partido, é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte Livre, Democrática e Soberana destinada a reorganizar estruturalmente o Estado brasileiro e aprovar reformas que reorganizem as suas bases socioeconômicas institucionais dilaceradas pelo governo usurpador. Estava se referindo ao governo golpista de Michel Temer. A democratização das instituições brasileiras é preâmbulo, indispensável para as demais reformas estruturais. Hoje, nós vivemos uma crise das instituições brasileiras. Essa crise, ela teve dois grandes momentos. O momento das reformas econômicas, que foram essenciais para viabilizar o projeto neoliberal da hegemonia dos dois governos Fernando Henrique Cardoso, que foram as reformas da ordem econômica da Constituição de 88, que foi ampla, geral, foi quase uma mini-constituinte. E o segundo grande momento foi quando o processo, a partir de 2014, se abriu um golpe institucional com a deposição da Dilma sem crime de responsabilidade. E, a partir daí, se instala o que foi o governo inelegível Bolsonaro. Esses dois grandes momentos adulteraram, manhetaram a Constituição de 88 naquilo que ela representava o que você falou da promessa. A Constituição de 88, ela era uma promessa, vamos dizer assim. E aquela promessa, olha bem o meu partido na época que eu assinei junto com o Lula na Constituição, dizia cinco questões não estavam resolvidas na Constituição de 88. A reforma do poder judiciário, isso volta com muita força. A tutela militar, e volta o debate do artigo 142. E no debate do artigo 142, vocês viram a matéria do jornal Estado de São Paulo Domingo, um diálogo no plenário, eu e Fernando de Ricardo quando eu dizia que quando se trata de forças armadas, não se pode ter interpretação subjetiva, ampla, que dê margem a um determinado, uma determinada avaliação, porque tem a arma, tem a força armada. Por isso que nós combatemos o artigo 142, particularmente na sua parte final, e nós citamos isso. Terceiro ponto, as cláusulas de propriedade da terra, que eram mais reacionadas na Constituição do que o Estatuto da Terra. Inclusive, na Constituição nós tentamos negociar com o sistema financeiro, com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, um acordo de que eles aceitassem o Estatuto da Terra dos militares constitucionalizado, e nós iríamos discutir uma outra maneira de se relacionar com o capital o Estatuto da Terra dos militares não foi constitucionalizado, nós sofremos uma derrota nesse ponto. Em quarto lugar, a questão dos meios de comunicação, e esse assunto volta agora. O monopólio dos meios de comunicação, a produção regional, o Conselho Nacional de Comunicação, e agora esse debate aparece com mais radicalidade pelos últimos fatos que vocês estão acompanhando. E vem uma questão que passou ao longo dessa história da viabilidade da Constituição de 88, que era o conceito de tortura. O conceito de tortura, e nós estamos lembrando dos 60 anos do golpe, o conceito de tortura com a palavra imprescritível. A palavra imprescritível foi retirada numa votação dramática, nós perdemos por 20 votos, naquela época a esquerda não chegava a 100 deputados, que era o PT, tendência popular do PMDB, PDT e PCdoB, nós chegávamos com o Mário Covas, nós quase tínhamos maioria absoluta. E perdemos a palavra, o enigma dessa palavra imprescritível. Qual é o enigma dessa palavra imprescritível? Foi a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, que não aceitou a ADIM da UAB em relação aos crimes de tortura. Então, veja bem como a gente pode fazer um caminhar. E esse caminhar, eu digo que foi um... Para mim, eu tinha que decifrar esse enigma. Porque eu entrei na Constituinte com tudo. Entrei com tudo. Achando que aquilo que eu entrei com tudo na experiência do Araguaia e fiquei cinco anos preso, eu entrava com tudo na Constituinte. Até o ponto de, na instalação da Constituinte, eu questionar... E veja bem que parece que a história volta comigo aonde eu fui perseguido. Eu questionar que o presidente do Supremo não tinha legitimidade para instalar a Constituinte. Eu recebo um bilhete do Ulisses Guimarães. Concordo com a sua manifestação. Assino o Ulisses Guimarães. Bilhete esse que eu guardo até hoje. Que ele manda pelo Oswaldo, que era aquele famoso assessor parlamentar do Ulisses. Veja bem, eu vivi essa contradição. A contradição entre o processo constituinte e a elaboração das normas constitucionais para regulamentar os poderes, estabelecer uma carta de direitos e questionar as bases do modelo capitalista de organização da sociedade. E entrei com tudo, que era a grande oportunidade de colocar essa posição, mesmo em alguns momentos, votando quase isolado. E entrei naquela discussão de que o Brasil tinha que aparecer com a sua cara, com os seus dilemas. E eu entrava com tudo, ao ponto de que a primeira emenda que eu fui derrotado fragorosamente era a defesa do Estado laico, quando eu propunha que não tirassem, que não colocassem em nome de Deus e do povo brasileiro. Era em nome do povo brasileiro não tirar essa palavra. Eu estou colocando isso porque o debate abriu-se uma possibilidade. E essa possibilidade histórica era de um momento. Não havia uma hegemonia neoliberal que já estava começando no mundo de maneira clara. A classe dominante se dividia, uma visão mais entreguista, uma visão nacionalista que vinha do movimento dos empresários, particularmente aqui em São Paulo. E nós fizemos pela primeira vez uma aliança da esquerda com o centro. Não era o centrão, o centro liderado por Mário Covas, em que muitas das emendas a gente fazia acordo para votar no plenário da Câmara. Até o processo de constituinte, ele produziu uma maioria nas comissões e subcomissões que depois teve um impasse no plenário. Porque a gente não tinha maioria de deputados. Mas a gente foi no limite do que eu chamo de tensionamento e de enfrentamento. Esse processo, pessoal, ele vem ele se desenvolveu na Constituição. Como a Andrea colocou, cinco anos depois tem que ter uma revisão constitucional. E aí, até hoje, eu guardo a proposta apresentada de revisão da Constituição. Eram as emendas que depois o Fernando Henrique Cardoso apresentou sobre o papel do Estado, em relação com o capital estrangeiro e a questão tributária que foi antecipada pelo Fundo Social de Emergência para viabilizar para viabilizar o plano o plano real. Esse impasse, ele colocou a Constituição nasceu diante do impasse da governabilidade. Olha bem, o Lice proclamou a Constituição e disse ela nasce de um parto de uma crise e de grandes esperanças, mas ela enfrenta o desafio daqueles que questionam da governabilidade. E sempre, ela nasceu já com o questionamento da governabilidade. Questionamento esse que acompanhou o processo todo do governo posterior à Constituição, que foi o Collor, diante daquela aventura do segundo turno, veio depois com o governo Fernando Henrique Cardoso em um programa e vieram os nossos governos. E olha bem, nos nossos governos a declaração de voto do PT, porque nós declaramos o voto, mas assinamos ela foi engavetada e a gente tocava em questões essenciais que apareceram depois na governabilidade do governo Lula. Congresso, relação com o Congresso, sistema eleitoral e partidário, papel das Sousas Armadas, segurança pública, que era retirar o parágrafo 6 do artigo 144 e o monopólio dos meios de comunicação. E é esse processo, pessoal, veja bem, essa ordem constitucional engessada, amputada, ela se quebra quando a classe dominante se une para interromper aquela experiência do governo Lula 1, 2 e Dilma 3, e Dilma 1. Com o golpe, aí foi um golpe muito profundo na ordem constitucional de 88. E o que aconteceu daí para frente aprofundou. E hoje nós temos uma espécie de bagunça institucionalizada. O Congresso quer governar sem o ONU de governar. O Poder Judiciário pode, em determinadas circunstâncias, abrir um processo. O Ministério Público pode entrar com a ação e o Senado pode julgar o Presidente da República. E aquela concepção de que o chefe, o executivo é o chefe de Estado e chefe de governo tende a passar por um processo de enfraquecimento nos debates que se passam no Congresso, na discussão de reeleição e por lá fora. Aí coloca-se o seguinte problema, neste quadro, qual é a perspectiva para nós da esquerda? É fazer reformas por dentro da ordem ou apresentar um projeto de questionamento desta ordem naqueles elementos essenciais e estruturais. Eu aprendi com a minha experiência no Parlamento que eu estou nesse momento, nessa posição, de ter um programa capaz de questionar os pilares dessa ordem econômica, dessa ordem social e dessa institucionalidade. Por isso que o processo constituinte, como nós colocamos aqui nesse livro, ele retoma esse dilema que vem da instalação da constituinte quando o PT apresenta um projeto de constituição, o PT apresenta um projeto de regimento interno e nós descobrimos na época, e eu acho que isso foi, hoje faz muita falta para nós compreender que a nossa força da constituinte era aliança com os movimentos populares organizados. por isso que nós dissemos para o Fernando Ricardozo, nós não abrimos mão do número de 30 mil assinaturas para apresentar emendas populares. Hoje, as pessoas vibram quando o Klerak faz aquela pintura no rosto para representar o combate aos assassinos da população indígena e afirmando o respeito da população indígena, mas não sabe que a briga para apresentar a emenda popular era duas briga, primeiro apresentar a emenda popular, segundo, o autor da emenda ter direito a subir à tribuna, por isso que o Klerak subiu à tribuna, por isso que as mulheres subiram à tribuna, por isso que a ACUT subia à tribuna, por isso que a reforma agrária subia à tribuna, a questão da participação popular e do conflito social ir para lá era fundamental. E eu aprendi nessa experiência e coloco isso num livro, que eu não quero me basear na hermenêutica constitucional, nem muito menos em fazer que sejesse do espírito, da interpretação do que os constituíciam queriam. A Constituição é produto de luta de classe, de conflito, de choque, e ela nasce desse terreno. E se a gente não rompe com essa institucionalidade, tensionando, criticando, nós ficaremos escravizados por ela e domesticados por ela. E eu vivi no limite, eu fui no limite dessa domesticação institucional, porque eu achava que tinha que aprender todos os caminhos do parlamento, primeiro, para a maioria não ser maioria, segundo, sendo maioria, ter eficiência. e essa institucionalidade do Estado brasileiro, pelo seu caráter oligárquico, autoritário, racista, patriarcal, que não aceita que o povo tenha a sua autonomia, a sua soberania, o seu desejo à liberdade, o seu desejo a direitos, o seu desejo a um modelo de sociedade, a classe dominante não aceita, porque ela é, na formação do capitalismo brasileiro, ela é patriarcal, racista, autoritária e excludente. E esse é um embate que nós vamos ter que enfrentar. Hoje, nós temos sinais desse embate nessa encruzilhada que a gente vive. Por isso, que o debate sobre o processo constituinte dentro de um programa de reformas estruturais, de reformas institucionais, é um elemento essencial para que a gente possa trazer o programa de transformação para o debate político e apresenta uma visão. Porque é o seguinte, se eu não tiver essa visão de como tratar o poder, de como tratar o Estado, eu não posso fazer a minha experiência lá dos anos 70. Nós não podemos fazer a experiência dos revolucionários do início do século de assalto ao Palácio Inverno. E nem podemos imaginar as grandes experiências heróicas daqueles que deram a vida para resistir às ditaduras da América Latina. Qual é o caminho? É botar Sparadap e Band-Aid nessa ordem que sangra, que massacra, que mata, ou nós temos que ser militante de um projeto alternativo? E como é que a gente conecta esse projeto alternativo com a prática política? Através de colocar a questão do poder, não o poder, o poder como elemento importante na construção de um processo constituinte. Nós dizemos aqui no livro, nós somos favoráveis a um debate amplo sobre o processo constituinte enquanto um caminho para se radicalizar a luta democrática e com enfrentar a extrema-direita, mas para enfrentar a extrema-direita nós temos que enfrentar o neoliberalismo e se nós não tivermos força social organizada no movimento popular, nós não poderemos enfrentar essa institucionalidade porque ela foi capturada. Ela foi, o neoliberalismo capturou a institucionalidade e deu ela uma outra dinâmica. É só ver o que acontece com o Congresso Nacional. É só ver o que pode acontecer que a gente apoia e bate palma para o protagonismo da justiça nesse momento. Mas nós temos que sempre levar em conta que o poder judiciário numa ordem capitalista em última palavra legitima essa ordem. Então é um processo que nós temos que ter muito... E foi nesse processo que nós vivemos o dilema. Duas instituições disseram nós vamos ganhar todas as forças armadas nas palavras do general Leónidas e o Supremo Tribunal Federal que declarou logo após a promulgação da Constituição que as suas competências estavam recepcionadas no texto constitucional de 88. Quer dizer, a ordem, aquilo que é essencial na ordem é mantido. E o projeto popular transformador ele fica empacado ou fica empatado ou fica diante da impotência ou fica diante das impossibilidades. Então é esse debate que eu faço. E eu faço esse debate no livro agradecendo a contribuição e a participação da Andréia e da Maria Carlotto e de outros companheiros que nos ajudaram nesse processo para esclarecer que nós não estamos fazendo um debate de constitucionalista. Nós não estamos fazendo um debate de hermenêutica. Nós estamos fazendo um debate situando a Constituição de 88 que foi um momento histórico muito particular do Brasil. Tanto que a partir de 89 a classe dominante disse, olha, esquerda, nós vamos para qualquer aventureiro para conter a esquerda e não tiveram escrúpulo de ir com o Collor. E quando o Collor não deu, vamos para o programa neoliberal com o Plano Econômico Real. e o PT tinha 94% das pesquisas, 44% das pesquisas em 94 perdeu a eleição no primeiro turno. E aí se construiu uma hegemonia política daquele processo. E nós fizemos uma resistência heróica, agora ao voltar ao poder se coloca para nós a governabilidade, os impasses, o limite possível da correlação de força e esses dilemas nós estamos refletindo até hoje. Então, esse é o debate, companheiros de Correio, que eu coloco aqui para a nossa reflexão. Muito obrigado. Então, tá certo. Muito obrigado a todos e a todas. A gente encerra aqui a mesa e aí agora os autores vão estar aqui à disposição para os autógrafos. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.